Oi, cara de boi! E aí, meu cookie, como é que você tá? Bebeu água? Importante beber água. Eu já te contei por que eu amo tanto maquiagem? Tudo começou comigo sendo uma adolescente com a autoestima lá embaixo. Na pirâmide da autoestima, eu tava do lado do cocô do cachorro. Era tipo eu. E aí, pra ajudar, eu vivia tentando descobrir quem eu era. Aquela busca por quem é Kim. Filosofia. Geminiana, bipolar, como sou, era uma missão impossível. Até que, até que, eu descobri que com a maquiagem, eu poderia ser quem eu quisesse e como eu quisesse. E a maquiagem tem esse poder, né, gente? A maquiagem, ela transforma. Ela transforma tanto que, às vezes, parece que é uma cirurgia plástica, né? E é exatamente isso que eu vou trazer aqui hoje. Como eu me transformei disso aqui... Pra isso aqui. Maquiagem muda é fácil. Já entramos nesse consenso, certo? Mas, maquiagem vai na pele. A pele tem que absorver, ela tem que estar pronta pra receber a maquiagem. Então, quanto melhor tiver o cuidado com a sua pele, melhor vai estar a maquiagem. Por isso, antes de tudo, uma atenção especial para a pele. Eu vou deixar ela bem limpinha. E eu vou fazer isso usando o meu Luna Mini 2, que é essa esponjinha aqui que eu amo, cara. Sério, eu tenho usado todo dia, tenho feito toda a diferença. É difícil, né, acreditar que um negocinho desse aqui faz uma diferença tão absurda na pele da gente. Já faz dois meses que eu estou usando todo santo dia, tipo, fielzíssima. E, cara, não dá, tipo, nem lembro como é que era a minha pele antes, nem lembro. É pequenininho, é discreto, ninguém dá nada pra ele. E é por isso que as pessoas não valorizam. É por isso que tem saído tanta falsificação do Luna Mini por aí que a gente tem visto. Porque as pessoas acham que comprando qualquer coisa que vibra, tá valendo que vai ter o mesmo efeito. Mas não vai. O Luna Mini, ele é feito desse material aqui, que é um silicone cirúrgico. Por que eu digo isso? Porque ele não deixa acumular bactéria. E aí você pega lá o Luna Pirata, o Flório Pirata, você não faz a menor ideia da procedência do material. Até porque um produto barato é feito com materiais baratos, né? E aí, a longo prazo, você vai estar passando uma esponja pra limpar o seu rosto, mas você vai estar fazendo o quê? Levando um monte de bactéria, vai estar cagando na sua cara. E agora, você não tá valorizando o que eu tô falando. Mas a longo prazo, isso pode ter consequências muito sérias. Sem falar que você tá comprando algo pra o quê? Pra limpar o seu rosto. O Luna Mini, ele tem uma tecnologia que é patenteada, que é exclusiva, que é a T-Sonic. E ele pulsa, tem oito velocidades, pra atirar de maneira delicada 99,5% das impurezas do seu rosto, do excesso de maquiagem, de tudo. Agora você pega o negócio que só vibra, não vai ter o mesmo efeito. Esqueça, não vai. Sem falar, né, gente, que isso aqui é a prova d'água. Você pode molhar, você carrega, a bateria dura muito e você pode usar embaixo do banho. Aí você vai comprar um negócio que não é tão bom, ele pode ter curto-circuito e ele vai durar muito pouco. E aí você jogou dinheiro fora. Então a gente tem que pensar, eu sei que é um produtinho caro e eu sei que é um negócio caro. Mas a gente tá fazendo um investimento, porque a pele é a primeira coisa que a gente mostra. A pele é aquilo que a gente olha no espelho, né? Então, quando você for comprar alguma coisa pra sua pele, pensa em investimento. Pensa em algo que vai realmente fazer bem. Não é algo que você só vai comprar e jogar dinheiro fora. Me empolguei, né? Tá bom, desculpa. Foi mal. Vamos nessa. Maquiagem é tipo uma pintura. Eu já falei isso algumas vezes. Então, a gente vai preparar a nossa tela e deixar ela em branca, pronta pra transformação. Mas é difícil deixar a pele em branco, pronta pra transformação, se a nossa pele tem várias cores e às vezes só passando a base não vai dar a diferença que a gente quer dar. Aí que entram os corretivos e iluminadores antes da base que ninguém entende por que que eles estão lá. Eu vou explicar. É muito comum a gente ver vídeo de blogueiras onde elas usam essa cor laranja aqui, ó, e você fica... Mas o quê? Então, a nossa pele, ela tem cores, manchas, marcas. E algumas pessoas têm algumas manchas um pouquinho mais roxinhas ou asverdeadas. Eu ia falar asverdeadas. Ou esverdeadas aqui embaixo do olho. Eu, por exemplo, eu tenho essa parte aqui embaixo do olho um pouquinho mais esverdeada e eu tenho o buço um pouco mais esverdeado também. Algumas pessoas têm uma pigmentação maior aqui. Por isso, eu preciso neutralizar essa cor pra na hora que eu colocar a base, essa cor não sobressair a base. Sacou? Então eu vou pegar o laranja aqui e vou passar embaixo do meu olho. Como se eu estivesse desenhando uma olheira laranja. Faz sentido? Não. Mas tem que fazer? Não tem. Porque o importante é o resultado. E vou passar no buço aqui também. Eu postei um vídeo no meu Instagram esses dias e eu usei iluminador líquido antes de passar a base. E aí, me perguntaram, por quê? E eu não culpo porque eu também perguntaria porque não faz sentido nenhum. Na verdade, faz. O que acontece? Existem vários tipos de base. Tem aquela base que ela é extremamente mate. Que parece que você tem um rostinho de porcelana e fica mais artificial. Tem a base que ela é mais natural, que ela não é tão seca. Porém, entretanto, todavia, a minha pele é oleosa. Então, jamais que minha pele vai segurar uma base que ela não é mate, que ela não é seca. Então, se aquela base natural, aquele efeito iluminado, vai virar um iluminado de oleosidade, entendeu? E não é o que a gente quer. E aí, a gente vai dar o truque. Onde começa o truque? Eu vou pegar o iluminador, vou passar antes. Ele já vai encobrir minhas imperfeições. Na hora que eu passar a base em cima, o iluminador vai mesclar com a base. Formando uma base que ela é mate. Ela é bem seca. Mas a hora que alguém olhar, ela vai estar iluminada. Só que aquele iluminado que não é de oleosidade. Deu pra entender? Rostinho preparado. Vamos passar a base. Esse negócio de cirurgia plástica hoje é tão comum, né? Tipo, é tão ao alcance da mão. Todo mundo tem. Difícil é saber quem não tem. Eu não tenho. Ainda? Mas você já parou pra se perguntar como é que era lá no começo? Lá antigamente? Como que as pessoas faziam? Como que surgiu esse negócio? As primeiras cirurgias plásticas surgiram bem antes do que a gente imagina. Tem registro de mais de dois mil anos antes de Cristo. Dá pra acreditar? Um papiro antigo lá do Egito, que é o documento mais importante daquela época, mostra que eles já tinham receitas para embelezamento da pele. E receita para transformar um velho em jovem. Ah, eu vou querer isso. O primeiro cirurgião plástico que se tem notícia se chamava Chichuruta. Lá no século VI antes de Cristo, na Índia, ele escreveu um livro onde contava que fazia reconstrução de nariz com pedacinhos da pele da testa. E depois ele reconstruía a testa como? Não sei. A primeira cirurgia plástica moderna foi em 1917, na Primeira Guerra Mundial. O médico Harold Gilliam reconstruiu o rosto do marinheiro Walter Yeo, que perdeu parte do rosto por causa de uma bomba. A partir disso, a cirurgia foi evoluindo e várias técnicas foram surgindo e tornou bem comum a cirurgia plástica. Tão comum que em 2016, 839.288 pessoas passaram por algum procedimento. E além disso, levou o Brasil a ser o líder em plástica entre jovens. Loucura, né? Pois é. Ai, você voltou! Espero que não se importe, mas eu aproveitei que você estava assistindo e já fiz minha sobrancelha. É porque a sobrancelha não tem muito a ver com o tema de hoje, né? Cada uma tem a sua e tal. Mas não se preocupa. Eu explico como fazer a sobrancelha em vários outros vídeos, como esses aqui, ó. Talvez esteja desse lado. Eu nunca sei. Mas pode terminar de assistir esse aqui. Eu deixei todos eles lá no final desse vídeo pra você assistir mais tarde, se você quiser. Agora, a gente vai começar a dar traços pra esse rosto. E a teoria da maquiagem transformadora, na verdade, é bem simples. O que for mais escuro, você tá aprofundando. E quando você quer trazer algo pra frente, você vai clarear. Certo? Profundidade pro escuro, destaque pro claro. Então, a gente vai olhar aqui no rosto e vai pensar... Hum... 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 O que que eu gostaria de escurecer? E o que que eu gostaria de clarear? As pessoas fazem muita plástica de bichectomia. Eles abrem aqui, tiram a gordura da sua luchecha, pra você ficar mais... Cina. Então, se você quer ter esse efeito aqui... Sem ter que ficar fazendo essa boca aqui... Eu vou pegar uma cor de corretivo que não seja muito escura. E aí você vai escolher se você quer que você fique mais quente ou mais fria. Mais quente é tipo aquele bronzeado do verão. Mais frio é aquela coisa um pouquinho mais natural. Eu vou pegar esse aqui. É o meio termo. Não deixa muito escuro, mas também não deixa muito claro. Tem que tá diferente. Seria mais ou menos a cor. Até o sombreado já surge naturalmente. Hum... Então eu vou fazer um pouquinho. Hum... 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 E agora, a gente precisa fazer essa marcação aqui. Virar uma coisa esfumada. Que você não consiga ver onde começa, onde termina. Então eu vou esfumar isso aqui como se não houvesse amanhã. Hum... 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 Cara da riqueza. Vou modelar o meu queixinho. E o meu maxilar. Fazer uma bolinha. Outra bolinha. O nariz tem duas maneiras de você esfumar. A básica, quando você tá com preguiça. E essa que eu vou ensinar agora. Quando eu tô com preguiça, eu pego o pincel, que ele já é grande, já é pra esfumar. E ele é achatadinho, assim, levemente achatado. Pra eu conseguir encaixar aqui no gato do meu nariz e descer pra baixo. E eu vou só esfumando, e isso aqui já dá um tapinha no visual legal. Só que agora eu quero que ele fique, tipo assim, fino mesmo. Então eu vou pegar um pincel de precisão, que é esse aqui. Tá focado! E eu vou realmente desenhar desconsiderando totalmente o formato do meu nariz. Eu vou criar um formato totalmente novo agora. E eu vou começar aqui do final da minha sobrancelha. Então ele tem um desenho aqui no final da sobrancelha. E eu vou definir o tamanho onde vai começar o meu nariz. Então eu decidi que esse aqui é o final que ele vai ter. Não interessa se ele nasceu assim, ele vai ficar assim agora. Só tem que tomar cuidado pros dois estarem reto. Pra você descer reto, que agora depende da sua mão cirúrgica. Olha esse nariz! Agora a gente vai mexer na ponta do nariz pra deixar ele um pouquinho mais arrebitado. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um círculo aqui. Não exatamente onde termina, porque o nariz termina aqui, certo? Eu vou fazer terminar antes. Ó, nariz, a partir de agora você termina aqui. E aí, eu vou espumar isso aqui. Fé no pai que vai dar certo. Eu pego bem na linha e vou puxando pra baixo. O lado bom de você fazer plástica na maquiagem é que se você errar, você pode lavar, né? Agora imagina se uma plástica dá errado. Ainda bem que isso nunca acontece. Na verdade, cirurgias plásticas que dão errado acontecem o tempo todo. Às vezes a pessoa pode até ficar desfigurada, mas no pior dos casos, ela pode morrer. Sim, é muito sério. Por isso, é importante demais pensar muito bem antes e procurar um profissional. E você sabia que mesmo com tudo isso, tem muita gente que fica viciada, viciada real em cirurgias plásticas? Pois é, como o Rodrigo Alves, que é aqui, brasileiro, ele tinha o sonho de se parecer com o Kenda Barbie. E pra isso, ele já fez 60 ou mais cirurgias, gente. Você tem noção? 60 cirurgias? E, pasmem, gastou mais de 2 milhões de reais. E não é só ele não, hein? Tem mais um monte de celebridade que a gente conhece, que já se transformaram e a gente nem sabe. Hum, se liga só nesses antes e depois. Olha a finura desse nariz, bebê! Por que a gente clareia aqui embaixo do olho? Porque, às vezes, a gente vai tendo olheira, tem aquela profundidade que a gente quer trazer pra frente, né? A gente não quer que fique fundo. Então, se dá pra trás, de um lugar que fica pra trás, a gente vai trazer pra frente. Só que agora, entra um truque onde eu vou mesclar tanto a parte da plástica da gente trazer a olheira pra frente aqui. Dessa vez, pra afinar o nariz, eu vou trazer o contorno claro um pouquinho mais pra cá. Eu vou entrar dentro do meu nariz, ó. Olha como já afinou, ó. E uma coisa que funciona muito pra você fazer um belo de um esfumado, que realmente vai fazer efeito, é você brincar com o escuro e o claro. Então, aqui, eu escureci. Só que se eu quiser deixar mais marcado ainda esse meu contorno, eu vou vir fazendo uma linha aqui, ó, embaixo dele. E aí, dá a impressão que tá mais levantado ainda, que eu tenho realmente um ossinho aqui, ó. E eu trouxe o de baixo pra baixo. Olha a diferença. Olha a diferença. Viu? Aqui ficou só esfumado. Aqui realmente parece um... Já deixa eu avisar que eu usei um contorno bem escuro, mais escuro que a minha pele. E o iluminador bem mais claro que a minha pele, pra vocês verem bem a diferença. Isso é normal de acontecer. É o que mais acontece, na verdade. A gente deixar a parte clara muito clara e deixar a parte escura muito escura. O que a gente faz agora? Agora a gente precisa suavizar tudo. Como que a gente vai fazer isso? Usando o pó. Eu amo pó. Só que eu vou concentrar ele agora, pra gente deixar mais seco e mais certinho, aqui embaixo da parte do olho. Então, eu vou pegar bastante pó e vou passar especificamente embaixo do meu olho. Vamos pro olho primeiro? Bom, eu vou entender que você disse sim. A regra do escuro e claro vale do mesmo jeito. Então, se eu quero aumentar meu olho, eu vou primeiro pegar essa linha d'água que eu tenho aqui e vou pintar de branco. Assim, o branco do meu olho aqui em cima, parece que ele cria uma continuidade e o seu olho fica bem maior. Olha a diferença. Tá conseguindo ver? Cara, eu tô vendo daqui. Não, achei que tá grande o suficiente. Eu quero uma coisa um pouco mais. Agora, eu vou criar uma divisória, pra mostrar onde termina a minha pálpebra aqui em cima. Isso aqui é básico de maquiagem, né gente? Quando eu digo básico de maquiagem, eu não tô falando que todo mundo sabe fazer. Tô falando que eu faço aqui no canal sempre. Então, vocês, meus cookies, estão ligados. Eu faço aqui, ó, pra criar uma profundidade, uma naturalidade pro olho. Quando eu quero uma maquiagem bem natural, mesmo assim eu ainda passo. Eu deixo bem mais esfumado, pra não dar pra ver. Mas eu ainda passo. Porque daí não fica essa coisa branca que parece que a gente não tem olho. Viu? Que parece que isso aqui tá até mais levantado aqui no canto. Deixa as pálpebras mais gordinhas. Se você quiser uma transformação de leve, você pode só passar máscara de cílios. Agora, se tem uma coisa que ainda não é considerada plástica, mas deveria, porque faz toda a diferença, é cílios postiços. Se liga nisso. A boca é um dos itens mais fáceis da gente... Fáceis, entre aspas, fáceis de entender a teoria, mas difícil de fazer. Porque não tem muito segredo. Você vai pegar um lápis de boca, quando você quiser transformar mesmo, e você vai desenhar a sua boca. E qual que é a teoria? Se você desenhar pra dentro, você tá vendo que tem uma linha natural da boca, agora não dá pra ver muito por causa da base. Tem uma linha natural da sua boca. Esse é o tamanho dela. Se você quer diminuir, você vai passar o seu lápis pra dentro. Mas não muito, senão fica esquisito. E se você quiser aumentar, você vai passar o seu lápis pra fora. Mas não muito, senão fica esquisito. Eu vou aumentar a minha, né? Porque é óbvio. Eu me disse sim. Então eu vou passar aqui na linha, só que pra fora. Viu? Já parece que é mais cardudinha, né? Parece que eu tenho um milhão de litros de Botox. Mas nem isso eu tenho, gente. Juro. Ainda. Sempre bom falar, né? Que vai que vão achar que eu tô falando Ah, tô contra a cirurgia. Não, gente. Quero fazer várias. Acho que a gente tem que fazer o que a gente quer fazer. Simples assim. A partir do momento que você é de maior, tem seu dinheiro, e não tá botando a vida de ninguém em perigo, não sei a sua, dependendo do procedimento. Tudo bem. Pensa bem. E se você realmente acha que deve fazer, faz. É engraçado, né? Porque parece que hoje em dia a gente prega tanta liberdade. Tipo assim, liberdade de expressão, liberdade de ser quem você é, liberdade de não sei o que lá. E a gente prega tanto, tipo assim, liberdade de você se amar do jeito que você é. E isso é muito lindo. E eu apoio. Mas sempre tem que ser liberdade de você fazer o que você quiser, sem ter ninguém te julgando. Simples assim. Então se você quer fazer, faça. Enfim. Vou passar o batom agora pra dentro do meu lápis. Olha o tamanho dessa boca. Aham. Ih, batom no dente, né? Sempre isso. Por último, mas não menos importante, iluminador. O iluminador é aquela coisa também que... Ai, por que que a gente usa? Não sei. Na verdade, ele serve pra muita coisa. Ele dá aquela mágica na maquiagem. Então, eu vou usar esse iluminador que quebrou. E vou passar primeiro no lugar mais básico de todos, que é onde a gente quer dar aquela levantadinha no osso, que é aqui no canto. Isso aqui é uma coisa que é, tipo, zero natural. E quando a gente tá brilhando, geralmente é de oleosidade, é de suor. E não é assim. Tipo, quando a gente brilha, a gente brilha no rosto todo. Não tem esse negócio de brilhar num canto só. Eu nunca vi, na minha vida. Mas, quem liga, né? É, por que nem toda a plástica é pra deixar natural? Às vezes, a gente só quer ficar bonita. Igual o cara que queria virar o canto. Vai julgar. Não. Dá um negócio, né, gente? Que a gente fica, tipo, o poder. O negócio de você se transformar em quem você quiser, não é apenas você se transformar fisicamente. Eu percebo muito quando eu tô me maquiando isso. No começo da maquiagem, eu sou uma pessoa. E aí, no final da maquiagem, depende de como a minha maquiagem se saiu. Tipo, ah, é uma maquiagem molharona. Você vai ver que eu já tô, tipo, fazendo carão. E aí, se eu é uma maquiagem mais menininha, eu tô bem mais brincalhona. Tipo, a maquiagem, ela mexe com a gente. Não só na nossa autoestima. Não só na nossa aparência, como a gente se olha no espelho. Mas também como a gente se sente com nós mesmos. Como a nossa personalidade. Pra mim, funciona muito. Tu devia testar. Tipo, hoje eu quero ser assim. Hoje eu vou numa reunião. Eu vou num não sei o que lá. E eu quero ser poderosa. Faz uma make poderosa. Que te faça se sentir poderosa. E vai ser assim que você vai se sentir. Ah, e eu coloco salto. Eu não sei porquê. Mexe comigo. Quando eu vou pra alguma coisa importante, eu coloco salto. Porque eu escuto o barulho do salto. Tipo, tec, 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 tec. Eu falo. Dona, dona da festa toda. É que eu sou dona, dona da festa toda. Se restou alguma dúvida, permita que eu responda o quê? Eu sou a dona. A dona da festa toda. Não botei minha maquiagem de cantora hoje. No nariz, eu vou pegar um pincel bem pequenininho. E eu vou fazer uma bolinha bem aqui onde eu quero que seja o arrebitado do meu nariz. Que vai ser mais ou menos aqui. E eu vou fazer uma bolinha só aqui. Hum? Não parece que meu nariz é mais arrebitado? E aí, se eu quiser que ele fique aquela sensação que ele tem aquela curvinha, você vai vir só nesse osso aqui. E vai iluminar só ele. E essa foi a transformação de hoje. Todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, que der joinha nesse canal, vai ganhar uma cirurgia plástica aonde quiser de graça. É óbvio que é mentira. Mas, continua valendo, dá joinha aí. E comenta, e aproveita e comenta aqui embaixo se você ganhasse uma promoção dessa, aonde você se plasticaria? Ou não me plasticaria? Hum? Comenta aí. Vou ficar lendo e eu tô muito curiosa com a minha opinião de vocês sobre esse assunto tão polêmico. Lembrando que o meu é totalmente neutro. Você, manda em você. Você, pode. Um beijo. Tchau. Ah, não alcançou não.